Oi pessoal, eu trouxe um desenho de super-herói, eu consegui trazer as três temporadas completa e também depois lançou um filme que eu trouxe também e também consegui trazer os primeiros dois episódios da quarta temporada. E quando eu conseguir mais episódios da quarta temporada, eu vou trazer aqui também beleza? Então eu vou falar um pouquinho sobre o desenho e já fala o nome beleza? Então vamos lá a super-heroína Marinette, mais conhecida como Ladibug, e seu parceiro Adrien, famoso pelo nome de Kat Noir, tem a missão de salvar a cidade de Paris de um misterioso vilão, mantendo sigilo sobre suas identidades secretas. Como eu já falei um pouquinho o nome está aqui beleza? Se gostou deixa joinha, compartilha para ajudar o canal a crescer e até a próximo vídeo.